EGEJ Loc Manda putaria pra ela que elas gostamержaaaaaaa Espere um pouco pa rolar o encontro Bateu meia noite tu pode costar Whisq pra ela ficar safadinha Já chama amiguinha pra bota sentar Vigila o mandrake da fuga de nave Proteina sweet com hidromassagem Quebra bem devagarinho Que eu boto fogo no verdinho Então senta por cima rebola a menina Trava a bunda e para em cima da pica Não fica canhada a cara de safada Quando ta por cima A puta não para, vai beber não para, vai suar safada Vem, se envolve sem medo, joga pros quebrados Vai beber não para, vai suar safada Se envolve sem medo, joga pros quebrados Vai beber não para, vai suar safada Se envolve sem medo, joga pros quebrados Vai beber não para, vai suar safada Se envolve sem medo Joga pros quebrada e vai beber Não para, vai soar safada Se envolve sem medo Joga pros quebrada Espere um pouco pra rolar o encontro Bateu meia noite, tu pode costar Whisky pra ela ficar safadinha Já chama amiguinha pra potesentar Estilo mandrake da fuga de nave Proteina suíte com hidromassagem Requebra bem devagarinho Que eu boto fogo no verdinho Então senta por cima, rebola a menina Trava a buda e para em cima da pica Não fica canhada, cara de safada Quando tá por cima, a puta não para Vai beber não para Vai suar safada Vem, se envolve sem medo Joga pros quebrada Vai beber não para Vai suar safada Se envolve sem medo Joga pros quebrada Vai beber não para Vai suar safada Se envolve sem medo Joga pros quebrada Vai beber não para Vai suar safada Se envolve sem medo, joga pros quebrados E vai beber, não para, vai soar safada Se envolve sem medo, joga pros quebrados